É DJ Luca, é o terror da Bélgica, caralho Vem com nós assim, ó Abispaço pra ele, ó, assim, ó Abispaço pra ele que chegou pra comandar DJ Luca no toque que faz amiga dançar Abispaço pra ele que chegou pra comandar DJ Luca no toque que faz amiga dançar Bota a mão no joelhinho, com a punta, joga o poá Bota a mão no joelhinho, com a punta, joga o poá Jogo o poá, joga o poá Nossa DJ Luca, quando você tá no toque da porra toda Chega minha performance e muda, vida, que que é isso? Chegou pra comandar DJ Luca no toque que faz amiga dançar Abispaço pra ele que chegou pra comandar DJ Luca no toque que faz amiga dançar Bota a mão no joelhinho, com a punta, joga o poá Bota a mão no joelhinho, com a punta, joga o poá Jogo o poá, jogo o poá Dá uma paradinha, vai, dá uma travadinha, vai Dá uma sentadinha, vai Dá uma tremidinha, vai, dá uma caixadinha, vai Dá uma sentadinha, vai Ó, vai dar uma travadinha Dá uma travadinha Dá uma, ó Vou dar uma sentadinha, sentadinha com vontade Vou dar uma sentadinha, sentadinha com vontade Dia de maldade, dia de maldade Hoje na tua casa vai rolar uma sacanagem É o DJ Luca, tem que respeitar o rei do eletrofunk da Bélgica, tá? Dia de maldade, dia de maldade Hoje na tua casa vai rolar uma sacanagem Dia de maldade, dia de maldade Hoje na tua casa vai rolar uma sacanagem